Para começar o trabalho, a gente decidiu fazer a composteira nesse lugar que tinha um monte de pontalete de eucalipto acumulado. Esses pontaletes foram de uma obra aqui do lado e a gente pegou eles para usar como recurso. E daí a gente empilhou aí, estava um pouco parado um tempo, e aí a gente resolveu fazer a composteira nesse lugar e daí precisava picotar primeiro esses pontaletes. Eles estavam meio trincados, a ideia era usar como construção, mas não tinha muita qualidade. Então a gente aproveitou para picotar e usar eles de outras formas. A madeira empilhada aí gerou muita vida, impressionante a quantidade de cogumelo que tinha, a mel aí cheirando sapos. A gente estava com medo de ter acumulado também de repente alguma cobra, algum rato, mas o que a gente encontrou foi só essa lesminha passeando e alguns sapos. Então mais tranquilo, os trabalhos numa boa, picotando todos esses pontaletes. Então com o picote deles, a gente separou as que estavam mais secas, mais inteiras, para usar como lenha. O verão está chegando aí daqui a pouco. E a outra a gente empilhou na carreta para colocar nas frutas do pomar. Então a ideia é fazer esse contorno aí das mudas, para que a madeira vá se decompondo aí no chão, trazendo vida para o solo, delimitando ali o lugar também de colocar matéria orgânica, de adubação. E também achei que ficou bem bonito, eu gostei bastante do resultado, achei que ficou legal, bem bonito aí. Daí voltamos para o canto lá da onde a gente vai fazer a composteira e a ideia da composteira são três, três estágios e é dividido com pallet. Esse é um sistema que tem bastante lugar aí, o pessoal usa bastante esse sistema de três estágios com pallet. Eu vi, gostei, estava querendo fazer faz tempo e agora foi a hora de realmente pôr a mão na massa e fazer essa composteira. Como a gente está no barranco, a gente cavou, cavamos para fazer o encaixe do pallet e daí o pallet encaixa bem no barranco. Isso ficou bem legal, eu gostei dessa proposta que acabou não precisando, a gente não precisou usar um pallet no fundo, porque o pessoal faz é usar um pallet de fundo também. Então a gente acabou usando o barranco como fundo e na frente colocamos um pontalete de eucalipto amarrando, travando a parte da frente. A ideia aí é que os estágios funcionem da seguinte forma, primeiro a gente enche o primeiro com matéria orgânica, resto de horta, cama de cavalo, a gente está usando bastante aqui e a gente enche bem. Assim que esse encher, a gente vira ele para o segundo e daí aproveita e dá aquela aerada, entrada de oxigênio no composto e começa a encher o primeiro de novo. Quando o primeiro encher de novo, a gente passa o segundo para o terceiro e o primeiro para o segundo. Aí o terceiro já vai estar quase pronto e daí com o terceiro pronto a gente já pode retirar e começar a usar e assim sucessivamente. É um sistema bem legal porque você consegue saber o tempo do composto e ele fica separado porque a gente tem feito pilhas, mas o que acontece a gente vai pondo material em cima e daí o composto bom está sempre por baixo. Assim você delimita e consegue saber onde está o composto bom.